Fala internet, beleza? Pois é, a Canon teve uma queda vertiginosa nas suas vendas em 2022. Na verdade, fazem dois anos que a Canon está em queda nas vendas e agora, em dezembro de 2022 e início de 2023, a Canon simplesmente desapareceu da lista das 10 câmeras mais vendidas no mercado mundial. O que está acontecendo? Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Laine e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de Loja e Locadora dos Marios, o melhor lugar para fotógrafos e cinegrafistas na internet brasileira. E, gente, bilhete? Sim. Sim. É real esse bilhete, esse título aí, não é um clickbait. A Canon está tendo uma queda que é vertiginosa nos últimos dois anos e, contando, cara, pensando que a Canon dominava 90 e poucos por cento do mercado, 94 por cento do mercado de vendas mundial e agora caiu. Bom, eu já vou mostrar para vocês na tela, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu peguei a lista das 10 câmeras mais vendidas em três mercados extremamente importantes. Primeiro, o japonês, é um mercado pequeno, mas é muito importante, que é de lá que vem praticamente toda a tecnologia voltada à fotografia. É o mercado americano, que o mercado americano sempre é importante para praticamente qualquer coisa. e o mercado mundial, tá bom? O mercado japonês e o mercado americano, eu encontrei sites que fizeram uma média de vendas dos últimos seis meses, tá bom? E eu encontrei os dados do final de 2023 mundial e foi onde eu percebi esta queda nas vendas da Canon, tá bom? Vamos lá. Os dados, para quem quiser saber da onde que eu peguei, os dados foram pegos, primeiro, da Yodobashi, que é a maior revenda japonesa, tá? Que existe. Claro que esses dados vieram de outros canais gringos também, tá bom? Mas eu fui e conferi tanto no site dessa Yodobashi, foi difícil porque traduzi um site de japonês para o português, meu Deus do céu. Fui no site do Petapixel e fui no site do FS Stoppers, que são hoje considerados os maiores sites relacionados a notícias do mundo da fotografia e vídeo. Então vamos lá, vamos primeiro aqui na tela do computador. Eu deixei tudo em branco aqui para vocês não verem. Mas vamos fazer essa surpresa aqui, vamos colocar os dados japoneses primeiro, tá bom? Então, olha lá, no mercado japonês, aí eu misturei, tá? Canon Full Frame, APS-C, não me importei. Fui e peguei esses dados da maneira que eles foram mais vendidos. E faz sentido câmeras APS-C, como por exemplo a M50 Mark II, ainda serem vendidas, porque ainda existe estoque em 2022. Claro que agora eles estão acabando e são câmeras mais em conta, então são as que mais vão ser vendidas, tá bom? Então começamos com a iOS M50 Mark II, a ZV-10, olha lá, câmeras básicas. Essa primeira 50 Mark II é branca, lá no mercado japonês, não sei porquê, eles adoram as camerazinhas brancas, mas em terceiro lugar a M50 Mark II preta, tá bom? Que é muito vendida aqui no ocidente. Olympus Pen PL-10, nunca vi essa câmera, tá? Eu sei que a Olympus é uma marca muito consagrada. Sony A6400, comprei ela uma vez, mas devolvi em uma semana, porque infelizmente o corpo dela muito frágil, muito frágil. E o SRP com a lente 24-105, que não é a lente L, essa lente aqui, tá? Essa 24-105 é a lente da linha de entrada da Canon e a RP ainda está em sexto lugar em vendas lá no Japão. Então, Sony A74, já vou falar da Sony, o que a Sony está fazendo com o mercado. Canon EOS R10 com a lente RF-S1850, inclusive estou com a R10 aqui com essa lente e estou testando. Será que ela é decepcionante ou ela é tudo aquilo que falam? Quarta-feira, próxima quarta-feira. O próximo vídeo vai ser dela e eu vou falar para vocês. É, a Sony A6400 com um kit de zoom, tá? De lente zoom. E a Nikon Z50, olha aí, ó. Para quem está falando que a Nikon morreu, que a Nikon já era, não tem? Tá aí, ó. Z50, eu não sei se é a Mark II ou a Mark I, mas eu acho que é a Mark I. Tá aí, ó. Décimo lugar em vendas no mercado japonês. Vamos para o mercado americano? Que é um mercado muito importante. Em primeiro lugar, Sony A74. Mano, a Sony A74 é uma baita de uma câmera. Para quem não tem dinheiro para comprar aí uma A7R5, os caras estão indo na A74, muito na A73 também, tá? Canon EOS R6, em segundo lugar. Uma tal de uma Kodak Fansaver, que parece uma câmera da Xuxa, aquelas câmeras que a gente compra, que é descartável, que a gente vai fazer fotografia na praia, nas viagens. Tá lá. Canon EOS R5, em quarto lugar. Então, vocês veem que no mercado japonês e no mercado americano, ainda tem uma dominância da Canon, tá bom? Sony A7S III, em quinto lugar, como eu já tinha falado. Nikon, não Nikon, Nikon Z6 Mark II, olha lá, em sexto lugar. É, você falando que a Nikon já era pequeno gabanhoto, não vem com esse papo, não. Então, apesar da Nikon ter enfrentado grandes dificuldades em 2022 e 2023, a linha Z é uma linha de câmeras excelente, excelente, tá bom? Vamos lá, Sony ZV-1. Tá aí, vocês viram que no mercado japonês tem a Sony ZV-E10, que é mais basicona, e essa básica avançada, vamos falar assim, tá aqui em sétimo lugar. Uma DSLR, ainda tem aqui a venda, Canon 5DSR. Fiquei de cara com essa informação, tá bom? É Nikon, Nikon, Nikon Z7 Mark II, tá aí, em nono lugar. Tá Nikon emplacando aí duas câmeras no mercado de vendas americano. E olha a surpresa, a minha queridinha do momento Fujifilm XS10 está em décimo lugar em vendas no mercado americano. E eu vou falar para vocês, senhoras e senhores, incrível. Fiquei de cara, não sabia que ela estava em décimo lugar. Mas vamos para o que teve a grande mudança, que é o mercado mundial de vendas. E no mercado mundial de vendas, a Canon desapareceu do top 10. E sabe quem que dominou? Quem que dominou totalmente? É isso mesmo, você acertou. Foi a Sony. Vamos lá, em primeiro lugar, Sony A7 IV. Em segundo lugar, Sony A7R V. Esses dados mundiais são dados que são no final, em dezembro de 2022, tá bom? Esses dados são muito dinâmicos. Vocês têm que entender uma coisa. Esses dados são muito dinâmicos e eles têm muito a ver com os lançamentos das câmeras. Que, por exemplo, a galera foi e começou a comprar a A7R V porque ela foi lançada no final de 2023. Entendeu? Mas mesmo assim, é muito interessante saber disso. Porque a Canon sempre dominou essa lista. Sempre teve pelo menos três, quatro, às vezes até sete câmeras nessa lista. E ela não aparecer é uma informação muito importante, tá bom? Então temos a Sony FX3 em terceiro na lista, tá? Câmera Cine Nikon, Nikon Z9, que foi considerada uma das melhores câmeras de 2023, câmera mirrorless topo de linha. Não tive a oportunidade nem de ver, nem de chegar perto. Não sei qual é o cheirinho que tem uma Nikon Z9, mas tá lá, em quarto lugar. E nos três primeiros lugares, câmeras Sony. Vamos lá, Sony A7C. Câmera full frame com corpo APS-C. Isso daqui dominou muito e ainda tá em quinto lugar em vendas, que é uma câmera excelente pra quem se filma. Como, por exemplo, é a XS10, tá bom? É Nikon Z50, outra câmera de entrada. E ó, belezinha cremosinha. Canon EOS R6. Gente, eu coloquei essa Canon EOS R6 aqui, porque alguns dados foram conflitantes. Eu entrei em, eu vi quatro listas, tá? Dessas quatro listas, três não tinham câmeras Canon. E uma tinha uma indicação que a Canon EOS R6 clássica ainda tinha um lugar, tá? Na sétima posição. Então, assim ó, a maioria das listas não tem nenhuma Canon. Eu resolvi colocar essa Canon aqui pra desencargo de consciência pro pessoal não ficar E aí, o Andrei agora comprou o Fugifilme e vai ficar falando mal da Canon. Entendeu? Coloquei aqui porque eu acredito ainda que a Canon tem. Eu vou falar de alguns motivos, tá? Que a Canon ainda tem gordura pra queimar. Vamos lá. Sony ZV-E10. E uma surpresa da lista. Em nono e décimo lugar, Fugifilme XT5 e Fugifilme XS10, tá bom? No Yodobashi, a Canon EOS R6 não apareceu lá no mercado japonês, tá bom? No Petapixel não apareceu, no Fstoppers apareceu a EOS R6, tá bom? Então eu acabei colocando ela aqui. Então como eu falei, ó, aqui tá a listagem onde você vê a Canon que em 2020 tinha praticamente praticamente 40% do market share aqui, de vendas, né? Não só market share, mas de vendas efetivas. E até 2022 passou para 33%, tá bom? E a Sony, cara, a Sony só crescendo. Vocês acham que a Sony um dia vai passar? A Fuji também tem um crescimento, enquanto todas as outras têm quedas. Outras até já desapareceram. Entende? Então assim, ó. O total de vendas mundiais de câmeras, elas diminuíram 5,9% em 2022. Preço é uma coisa que influenciou demais, tá bom? Mas por que essa queda na Canon? Não todo mundo passou a odiar a Canon do nada? Não é bem assim. Não funciona bem assim. Primeiro, todas as empresas, mas principalmente a empresa que tá no topo, é a que mais vai sofrer. Primeiro, dificuldades de logística. Primeira coisa extremamente importante. A logística mundial ainda está muito afetada pela pandemia. Muito afetada. Segundo, dificuldade de insumos tecnológicos. A gente sabe que teve uma crise muito grande da manufaturação de chips e de insumos tecnológicos, placas, tudo. Isso tá voltando. A galera já voltou a trabalhar, isso tá voltando, mas ainda existe uma certa dificuldade. Como a Canon é a empresa que mais vende, ela é a que mais consome tudo isso, porque ela precisa fabricar as câmeras, tá bom? Então, dificuldade de mão de obra na China. Porque a gente sabe que a fabricação, a grande parte da fabricação mundial está na China. E a China está com sérias dificuldades em relação à mão de obra, pessoas doentes, greves. Porque lá a gente sabe como é que funciona, não dá pra saber ao certo como é que é, porque é um país comunista fechado, entendeu? Mas existe muita dificuldade, existe uma dificuldade muito grande em relação à mão de obra na China, tá bom? Vamos lá para os motivos que mundialmente estão fazendo a galera abandonar a Canon, deixar a Canon. Que o principal deles é a política com fabricantes terceiros, tá? Isso foi o que mais irritou as pessoas. Por exemplo, no vídeo que eu coloquei que eu comprei uma XS10 para começar a ser multicâmeras aqui no canal, todo mundo falou, cara, muita gente falou, tem muito comentário falando assim, pois é, André, eu não gostei disso, acho que a Canon está com uma política de preços muito complicada, e essa política de não deixar fabricar câmera objetiva RF autofoco, para a gente poder ter uma opção mais em conta, isso me tirou a vontade de ter Canon, estou vendendo, estou indo para a Sony, estou indo para a Fuji, estou indo para a Nikon, onde a gente pode ter lentes make, lentes view troques, lentes Sigma com autofoco no sistema mirrorless, entendeu? Então isso foi uma parada muito complexa, uma decisão que a Canon tomou que realmente foi muito ruim para eles, tá bom? Bom, e assim, cara, é muito ruim utilizar lente EF, por exemplo, eu utilizo na minha RP dessa maneira, uma lente EF com adaptador na RF, você não vai perder tanta velocidade do autofoco, o autofoco vai funcionar como uma DSLR, já era rápido, já era bom, até melhor, um pouco melhor, mas a distância de flange aumenta de novo, então você acaba tendo aquela qualidade técnica de DSLR, aqui na Fuji, por exemplo, pô, eu tenho a lente da Fuji, a lente 35mm f2 custou 2 mil e poucos reais, pega uma 35mm aberta RF e vai passar do i5 mil, Então essa política de altos preços, porque você pega uma 24 2.8 RF da Canon, meu irmão, tá beirando os 15 mil reais? Então a política de fabricação de objetivas e a política de altos preços, fora as dificuldades que a Canon tem, são grandes motivos, eu acho que os maiores motivos talvez estejam nas dificuldades que eu falei, tá bom? Mas isso não tá acontecendo só com a Canon, a Nikon, por exemplo, enfrenta grandes problemas, olha lá, a Nikon anunciou Z8, Z6 Mark III, Z7 Mark III pro primeiro trimestre do ano passado, não teve, simplesmente teve que passar pra 2023, tá? A China parece que tá colapsando de novo, de novo, parece que tá tendo doença, parece que tá tendo revolta, greve, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Mas o que a gente tá vendo é que realmente a Canon está perdendo mercado, e o mercado de fotografia de câmeras novas está ano a ano em queda. Pô, eu tenho a 6D clássica aqui, que ainda tá fazendo ótimas fotos, por que que eu vou gastar milhares e milhares de reais, 44 mil reais no corpo de uma EOS R5. A EOS R5 tem fatores tecnológicos que são excelentes, que me ajudam muito como fotógrafo, me ajudam muito no processo, eu tenho menos dificuldade pra focar, o ISO é melhor, melhores condições, eu chego no resultado final que eu pretendo pra minha fotografia de uma maneira mais simples, mais fácil. A edição, eu preciso de menos edição com uma EOS R5 do que com uma 6D clássica. 6D clássica, eu preciso resolver muita coisa aqui na edição, o que me leva mais tempo. Enquanto com uma Fujifilm, às vezes eu nem edito, eu entrego o JPEG dela, na 6D clássica eu preciso editar e tenho que fotografar em RAW, e eu às vezes gasto 3 a 5 minutos em cada foto. Imagine uma sessão de 100 fotos. Entendeu? Essa é a diferença real. Mas... 44 conto? A minha EOS 6D, 6D clássica, me custou na época 8 mil reais? Agora 44 mil? Não dá, não dá. Então tá aí, gente, esperem que quarta-feira nós vamos ter o vídeo da EOS R7. E o título vai ser o seguinte, EOS R7 é tudo isso mesmo? Ou existe uma certa decepção nela, tá? Eu preciso falar pra vocês a verdade. Eu vou falar pra vocês a verdade a respeito dessa câmera. Então é isso aí, se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha, compartilha os vídeos pro canal crescer cada vez mais e mais, e aquele abraço! Delícia! Tchau, 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 tchau Amém.